Este vídeo é patrocinado pela loja Retro Games Santa Efigênia, a sua loja Retro Games especializada em games dos anos 80 e 90. Aqui você encontra tudo para a sua coleção, com ótimos preços e condições. E para compras online, End Toys For All, site especializado em brinquedos colecionáveis, games e conteúdo geek. O site também é responsável por fazer as vendas online dos produtos da loja Retro Games. Adquira itens para sua coleção de forma segura e no conforto de sua casa. Confira os links e contato na descrição. Ah, e fale que veio pelo canal CEDU para uma melhor negociação. E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E mais um vídeo de caçada gamer, hein gente? Ficou curioso aí dos novos integrantes da família? Então assista o vídeo até o final. Também não deixe de se inscrever no canal se você é novo e deixe o like. Ficou curioso aí dos novos. Ficou curioso aí dos novos. Se inscreva. 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 Tentável. Sim. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eu também e os meus amigos. Se inscreva. Aí a gente fez uma negociação bem sucedida, meio termo para os dois, não foi Magrão, foi meio termo para os dois Falei para ele que estou precisando casar, comprei um amendoim torrado aí, o dinheiro que eu te paguei, é brinde Falei para o Magrão para ele fazer menos, que estava com intenção de casar, mas não arredou o pé não, não preciso nem mais fazer festa de despedida de solteiro, porque o Magrão já me arregaçou nesse lote aí Opa, e o Loro José, pode ver aí? Ele não fala não? E aí rapaziada, esse daí era o cara lá do tesourão, lembra? Da última caçada game, se você não viu, veja aí os últimos vídeos de caçada game, estava lá mano, quase que eu comprei uma tesourona lá de jardineiro do Jason Aí galera, peguei aqui umas coisas aqui na barraquinha do Japa, deixei aqui ó, olha o Japa aí ó Deixei aqui o Loro José meu aqui, que eu comprei para tomar conta da barraquinha né, Japa Peguei também aqui um Play 1, fiz uma negociação ali, vou ver se está funcionando quando chegar em casa Esse Play 1 aí que eu peguei, não deu para mim filmar, porque era uma hora que eu estava dando um rolê lá, já não imaginava que tinha mais nada Aí eu fui e vi, assim, dentro da sacola do cara, lá longe assim, só a bunda só do Play 1 né Aí eu falei, caramba cara, deixa eu ver o que é aquele Play 1 ali né Aí eu conversei com o rapaz, aí estava falando para ele lá né, ele pediu um valor X Aí eu falei para ele né, que o item não estava testado, não sabia se estava funcionando Ele falou, não, não, está funcionando e tal, meu filho jogava nele, né, aquela história né Aí eu olhando ele assim né, eu falei, ah cara, mas olha aqui ó, está com sinais aqui de ferrugem e tal Aí a gente acabou negociando e eu peguei esse Play 1 aí cara, estou doido para saber se ele está funcionando Aí galera, mais uma vez aí ó, dá um look aí na barraquinha do Japa aí ó, vários itens hein Play 3, Play 4, Xbox One Dá quantos controles aí Japa? Aí ó Aí galera, olha o Loro José que eu comprei aí ó, Loro José caçador hein, caçador, vai encontrar uma selic aí ó Aí a primeira coisa, eita pô Quebrou a fita aí Loro José caramba Bom, a fita que o Loro tinha pegado aí ó, South Park aí da hora hein, que tão bonita hein, ó Aí ó, já caçou, já garantiu a fita dele já hein Aí galera, algumas coisas aí da caçada de hoje ó, Loro José ali já está sentado no colo já das duas meninas que eu comprei aí ó E aqui tá alguns lotes de coisas que eu comprei também aí de videogames Depois eu mostro pra vocês Galera, finalmente cheguei em casa hein E se você assistiu o vídeo até agora Qual nome você acha que eu poderia dar pras meninas ali ó Pras minhas meninas, minhas filhas agora hein Loro José sacana tá ali ó, já pegou o boné de uma já ó Já se apossou do boné Digita aí nos comentários aí galera, qual o nome que eu devo dar pra cada uma aí ó E pro Loro José também né, beleza? Enquanto vocês estão pensando aí no nome pras meninas, eu já tenho minha sugestão já GameAnne e GameNet Tá, pronto Se você tiver uma sugestão melhor aí, deixa nos comentários tá bom? Que eu vou relevar aí se eu deixo esse nome mesmo ou não Ó gente, ó o Super Nintendo lá ó, que eu peguei Primeiro Super Nintendo ó Já dei um talento nele ó, como ele ficou branquinho Ele só tem essa mancha aqui ó, que eu não sei o que que é Também nem sei como tirar Não sei o que que foi isso, mas olha só que diferença hein E o Playstation 1 ele também tava todo feio cara Eu fui e dei um talento nele também Esse aqui é o máximo que eu consegui deixar ele aí bonitinho né Olha aí ó, pra quem gosta de ver aí a série dele ó É SCPH5501, tá bom? Já tem as entradas aqui ó Agora a gente vai fazer o teste desses dois itens aqui ó E eu vou mostrar pra vocês aí um lote de fitas também que eu peguei lá na feira tá Primeiro item que eu vou testar vai ser o Super Nintendo tá Já peguei aqui já um cartuchinho aí original Top Gear tá E vamos ver lá se vai funcionar Dá uma erguidinha na fita né Nada hein É galera muito provavelmente isso aqui ó É muito provavelmente não está funcionando vai ter que levar pra mais uma manutenção aí né É É Já era Super Nintendo Preju Agora vamos lá para o Play 1 Tá Então eu vou aqui já Conectar ele E a gente vai testar aí pra ver se tá funcionando beleza Agora o Play 1 aqui devidamente conectado A gente vai fazer o teste com ele E eu sempre pego jogos originais tá gente Pra poder testar Porque de repente você testa com um jogo paralelo E o videogame ele é travado Aí não funciona e a gente pensa Ah não tá funcionando Mas na verdade é que ele é travado né Então eu tô aqui ó com The King of Fighters 98 E a gente vai testar com ele tá Acendeu aqui a luzinha já Tá fazendo um barulho Acho que o leitor desse aqui já era É É o leitor provavelmente não está funcionando Vamos fazer agora o ritual né De ponta cabeça Deixa eu ver como é que Ah liga aqui Vamos lá Ligue aí Quem tinha o Play 1 aí gente Que só funcionava de ponta cabeça Uma vez um colega meu falou né O meu funciona de ponta cabeça Achei que era a cachorrada dele Mas era verdade mesmo É infelizmente esse daqui Já era Não está funcionando Aí tem um último item Que agora eu vou Fazer o teste com vocês aí Que é O Sega Saturno gente Lembra aí do Sega Saturno Esse aqui também tô bem Curioso aí pra ver se tá funcionando Né Certinho Esse aqui é do botão Redondo tá Tem aquele outro do botão oval Tem gente que prefere o redondo Tem gente que prefere o botão oval Eu acho mais charmoso O de botão oval Porque tem os LEDs né E aqui tem o Black Piano Mas Ó Esse videogame aqui Eu não tenho na minha coleção Ia ser uma baita adição Pra minha coleção aí Se tiver funcionando né Então eu vou aqui Tirar os cabos do Play 1 E já vou conectar O Saturno aqui Pronto Agora o Sega Saturno Devidamente ligado Vou colocar aí um CD de música tá Que eu não tenho o jogo do Saturno Só pra gente ver Se ele vai funcionar E se vai tocar né O CD de música Tô aqui com o CD dos Gorilas Que aí é o meu Meu CD aí De infância né Na época eu não tinha Um som de tocar De tocar CD né Eu lembro que eu comprei Esse CDzinho assim Só que na versão paralelo né Na banquinha de jornal E eu ia ouvir na casa De um colega cara Escondido lá Da mãe dele né Porque a mãe dele Era evangélica E não Não permitia né Aí depois de um tempo Eu fui e comprei o Play 1 Opa ó Pera aí Deixa eu conectar O controle agora Eu lembro que um tempo Eu comprei o Play 1 E eu ouvia no Play 1 Esse CD Deixa eu pegar aqui Um controle E já volto gente Pronto Agora controle conectado Agora vamos ver Inglês Aí vamos lá Vamos lá Caramba Pelo menos Dando imagem Tá funcionando Tá né Agora vamos ver Se vai ler Drive Amped É galera Não está lendo também Agora eu vou mostrar pra vocês O lote de cartuchos Que eu peguei lá na feira Tá bom E esses daqui Foram os jogos Que eu peguei lá na feira Tá bom Esse daqui foi o lote Tá Peguei aqui Algumas coisas do japa E algumas com O magrão aí Como vocês viram E assim Tinha mais Algumas coisas aqui Né No meio É que eu já postei lá No meu Instagram Inclusive Quem não seguir No meu Instagram Me siga lá E a galera Já acabou comprando lá Alguns jogos Entendeu Então esse daí Foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Depois comenta aí Nos comentários Registeg Caçada Gamer Tá Se você assistiu até aqui Vamos chamar o Regis aí gente Registeg Caçada Gamer E a gente se vê Nos próximos vídeos Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau